Você pediu não perceber, pelas costas se esquecer Vale estar aqui, não tem de ser poder E sobre a violência Que você pediu não ver, agora explode Agora explode em sua cara Eu só vejo sangue e amor Não mais nada, deixe-se omitir E é voltar o tempo pra pedir não ser você E sobre a violência Que você pediu não ver, agora explode Para atingir a sua vida E eu só vejo muros a crescer E sobre a violência Que você pediu não ver, agora explode Agora atingir o seu filho E eu só vejo lágrimas a correr